Olá, bom dia a todos! Que Deus abençoe a todos vocês! Hoje, domingo, dia 10 de setembro, curtindo essa paisagem linda! Pessoal, isso aqui, eu digo sempre, que aqui é o quintal da minha casa! Eu moro ali na frente, um pouco à frente, eu saio, ando uns 50 metros, já me deparo com essa beleza natural, lindo demais, gostoso de chegar aqui de manhã cedo, parar, sentar, curtir, canto dos pássaros, voada, o barulho do mato, da mata, olha só, escuta pessoal! É lindo demais! Pessoal, vamos lá, vamos deixar aqui a natureza em paz, como deve ser, e falar aqui, hoje, logo cedo, vocês aí se depararam, muita gente preocupada, Marival, do meu aplicativo, voltou para o mês de agosto, estava liberado setembro e agora está o mês de agosto, pelo amor de Deus, Marival, o que está acontecendo, pessoal? Sempre isso acontece quando eles começam a atualizar, sempre há algumas mudanças no meio dessa atualização, né? Então, primeiro dia, geralmente é final de semana que eles começam, sábado, aí sábado atualiza para todo mundo, daqui a pouco, domingo, acontece isso, volta para o mês anterior, isso não é a primeira vez que acontece, certo? Então, já sabendo disso, já avisei a vocês lá no grupo, inclusive, que isso é normal e que vocês iriam voltar de novo como liberado. Então, quem está liberado, está já voltando aí, já vi aí, o pessoal já voltou de novo, vai voltar como liberado, quem está bloqueado, infelizmente, deve continuar bloqueado, e aqueles que não atualizou ainda, que continuam o mês de agosto, quem sabe, né? Não volte aí como liberado no mês de setembro. Claro que isso não é certo que vai acontecer, mas quem sabe ainda aconteça isso, já que essa atualização começou ontem, hoje ainda vamos estar mexendo aí, a caixa está mexendo aí nos aplicativos, e amanhã finaliza, amanhã é o dia mesmo de finalizar, que é segunda-feira, amanhã é o dia que já está no sistema lá, inclusive o 121, se você ligar, hoje provavelmente vai dar ainda mês de agosto, porque hoje também quem atende não é o atendente, tá? vai atender lá o robô, que vai informar, mês de agosto liberado, aquele negócio todo, então você tem que aguardar o sistema mesmo atualizar, que é amanhã, segunda-feira, dia 11 de setembro, é amanhã que todo o sistema já estará pronto, atualizado, então amanhã, pessoal, quem está liberado, está liberado, quem está cancelado, está cancelado, ou quem está bloqueado, também está bloqueado, e quem não atualizou, continua o mês anterior, mês de agosto, mês de junho, mês de julho, é porque algo de errado está com o seu cadastro, e precisa ir até o CRAS, tá pessoal? Agora há pouco mesmo, uma escrita nossa aí, lá no grupo nosso do Telegram, que está bombando o nosso grupo do Telegram, que é o canal Telegram, e vocês estão convidados, vocês que não foram lá ainda, vão lá no nosso Telegram, é simplesmente, pessoal, vocês baixam o Telegram para o seu celular, olha como é assim, baixam o Telegram, aí no Play Store, na loja de aplicativo do celular, e depois de baixado no seu celular, você só vem aqui abaixo deste vídeo, na descrição, e clica no link, pronto, clicou no link, cai diretamente no grupo lá, pode ir de boa ao grupo lá, cabe mais de 200 mil pessoas, então tem vaga para todos vocês aí, todos convidados ao grupo, e lá o pessoal tira dúvida de verdade, tá bom, pessoal? E agora há pouco no grupo lá do Telegram mesmo, postou aí uma pessoa lá de Lagarto, Sergipe, terra boa, Sergipe, vizinha nossa aqui da Bahia, e ela postou que lá em Lagarto passou do 16%, na verdade chegou a 42% de unipessoais. Pessoal, realmente, essa meta do governo, essa limitação do governo, é desumano, porque como é que ele estabelece, o governo estabelece para todos os municípios, unifica todos os municípios, em 16%. Pessoal, tem município que vai ter realmente mais unipessoais do que outros municípios, então o governo deveria estabelecer um limite unificado, parece que ele estabeleceu uma média nacional e jogou para todos os municípios, como se todos os municípios têm só 16%, não é assim, pessoal. Tem município que vai ter muito mais que 16%, tem alguns municípios que quer dar menos, quer dizer, estabelece uma meta, um limite, quer dizer, fazer um limite para todos os municípios, como que se fosse obrigado a todos os municípios só ter no máximo 16%. Claro que eles dizem, eles dizem que não haverá corte, aqueles municípios que ultrapassaram os 16%, o que vai acontecer? Não vai mais contemplar unipessoais nesse município, mas o que estão dentro continua, isso é pura conversa fiada porque eles vão pegar no pé desses municípios, já está mandando informação para os municípios para que eles justifiquem por que está acima do 16% e que eles tomem providência, atualizar, chamar, averiguar, fazer visita domiciliar e vão futucar, futucar pessoal mesmo para tentar descobrir o que eles não descobriram antes. Então eles vão forçar que o município façam isso e convoque a população ou vá até a residência de cada um desses unipessoais para tentar descobrir alguma irregularidade, coisa que, nesta averiguação que eles estão fazendo desde o começo do ano, eles não estão conseguindo descobrir o que eles pensavam que iam descobrir. E aí agora, viu aí, o apelo foi esse aí, fazer isto, fazer o que? Estabelecer o limite, coisa que só no Brasil acontece. Ah, o IBGE descobriu, o IBGE deu a média nacional 16% no Brasil de unipessoais. Média nacional, mas tem que ver que tem Estado, cidade que tem 20%, 30%, tem cidade que pode ter 5%, 6%, não, ele estabelece 16% para todas as cidades. Quer dizer, é o mais fácil, é o que eles procuram fazer, mas solucionar, que é o certo, eles não solucionam. Isso aí não é solução, pessoal, pelo amor de Deus. Isso aí, pessoal, e vou dizer outra, vocês que forem prejudicados com tudo isso aí, que forem cortados indevidamente, já falei aqui, tem Justiça Federal, Defensoria Pública da União, Justiça TRF, que vocês podem entrar, ajuizar essa ação, não paga nada, não precisa de advogado, não precisa de nada, certo? Então vocês podem fazer isso. Se vocês realmente for unipessoal e for cancelado, porque essas cidades que ultrapassaram os 16%, e vocês for cancelado, pessoal, dificilmente conseguirá voltar. Vai voltar para o tipo, para o final da fila, vamos dizer, vão voltar para uma fila, aguardar que essa cidade volte aí abaixo dos 16%, para que você possa de novo retornar ao Bolsa Família. E aqueles que estão na fila aguardando, que atendem os critérios, tenham o direito, não poderá entrar no Bolsa Família, porque o município que ele reside, que você reside, já ultrapassou os 16%, quer dizer, isso não existe, isso não existe, pessoal, é complicado. Eu só vou virar um pouco a câmera aqui, o vídeo está ficando longo, mas eu quero mostrar para vocês, aqui, vamos lá, nossa, eita, que beleza, olha só o canto dos pássaros, choveu bastante aqui, passou agora a chuva, eu saí para andar um pouquinho, eu ando mais cedo que isso, mas tive que aguardar a chuva, passar. Olha o nosso riacho, pessoal, eita, que coisa boa, essa água deve estar gelada, pessoal, entre as matas aqui, essa água, geralmente o sol, quer dizer, o sol nem saiu ainda, mas mesmo que o sol saia, não bate o sol aqui nessa água, porque as árvores, as copas das árvores, não deixam, então, essa água sempre é gelada, sempre é gelada, entendeu, pessoal, então é isso aí, aguarde, fique atento aí com os aplicativos, então, vocês que estão liberados, tá, mesmo que haja aí, um retorno aí para o mês de agosto, como aconteceu agora de manhã, não se preocupe, vai voltar liberado, os que estão bloqueados, vão ter que procurar o CRAS, com certeza aí, a partir de segunda-feira, liguem no 121, a partir de amanhã, porque hoje, se vocês ligarem, você pode até conseguir falar, mas não vai falar com um atendente, tá, então, sempre a informação que vai ter aí, é a informação ainda anterior, é a informação do mês de agosto, e não a informação atualizada, a informação atualizada no 121, é a partir de amanhã, segunda-feira, dia 11, que é o dia, que eles mesmos disseram lá, que estaria atualizando o sistema, mas os aplicativos, já está sendo atualizado, para vocês aí, valeu, pessoal, comenta aí, comenta como é que está aí, o aplicativo de vocês, como é que está, aí a atualização, se tudo voltou ao normal já, vocês já estão com, o benefício liberado, já vi comentado aqui, que já voltou, tudo ao normal sempre, às sete, depois das sete, tudo começa, a funcionar, então, os aplicativos começam, alguns que não conseguem acessar, depois das sete horas da manhã, começa, tudo aí a funcionar, valeu pessoal, um joinha, um like, um gostei, se inscreve no canal, e comentam, comentam sobre o assunto, comentam sobre esta paisagem aqui, comenta aí pessoal, valeu, muito obrigado a todos, tchau,